O Romero é um bandido, avô. Esse cara que eu chamava de pai, ele me enganou a vida inteira. Ele me usou pra tirar a informação da polícia e passar tudo pra facção. Você tem provas? Você tem certeza disso? Infelizmente, sim. A polícia pretende prender o Romero no lançamento das obras do hospital. Nós temos que passar o Romero, senhor. Antes de dar uma sumida pelos tempos, você vai matar o Romero. A polícia pretende prender o Romero.